Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o MUTO, estou de volta com um vídeo comentário dessa vez galera, estou aqui no Worms Hello Day! Beleza galera, continuando aqui o modo campanha do jogo, como vocês viram no episódio anterior eu fiz o mapa 25, agora vou para o 26, aí falta 1, 2, 3, 4, 5, e tem essas especial aqui ó, que são muito, muito difíceis mesmo, eu só passei de 3 ó, falta 2, então vamos lá para o mapa 26, beleza? Vamos ver o que nos espera aqui, olha só, tem um bocado de carinha né, beleza, e vamos lá, tem o tempo ali, nossa já vai acabar o tempo, eu nem usei nada, vamos tentar matar esse cara aqui, beleza, já matei um, matei um já ali, agora é a vez do... Boot, vamos ver o que ele vai fazer contra mim, também tem um tempo ó, 15 segundos, nem sei o que ele vai fazer, beleza, ele só destruiu ali, agora é minha vez novamente, vamos lá, caralho, é isso tudo contra mim velho, sei lá, eu estou ferrado né, Vou tentar usar, não sei velho, não sei mesmo, isso aqui, deixa eu tentar andar aqui, como, caralho, não estou conseguindo andar velho, ah, vai acabar o meu tempo, ah, vou passar a vez aqui, ah, caralho, aperti botão errado galera, ah, vamos dar um retro aqui, vacilei, fiz errado, vamos lá, eu de novo, Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, matar esse carinha e pronto, vamos ver se vai ser o mesmo boost, será que vai fazer a mesma coisa que antes, será que é programado para fazer sempre a mesma coisa, parece que sim hein, Olha só velho, fez outra coisa agora hein, é sei lá, não é estranho, agora vamos ir rápido aqui, ah, não dá para subir ali, vamos tentar subir rapidão agora, Ixi, o tempo vai acabar, ixi maria, estou fazendo tudo errado aqui, é, não dá para subir ali em cima não velho, o que eu faço, vou usar isso aqui, vou acabar, ai, não deu tempo galera, caralho, é pouco tempo para pensar, olha só o que o cara fez, Matou, matou velho, matou velho, matou velho, tem uns time lá em cima, meu time, neutro, acho que não é todo mundo contra mim não velho, só pode ser, Todo mundo contra o outro ali, vamos cavar aqui velho, ai, quase caí na água velho, ae, tem uma caminhadinha rápida aqui né, bem de boa, perto da lagoa, agora vamos ver o que os boosts vão tramar, será que eles vão ficar se matando? Uh, ah moleque, tomou, nossa, 38, tirou bastante, vou tentar tacar um míssel ali, falta um round para me tacar esse, caraca, complicado hein, Eu queria tanto subir ali, vou tentar dar uma subida bem aqui ó, é, não tem o que fazer né, vamos cavar, pronto, cavei um pouco, vamos descer um pouco, olha já tem 3 carinhas juntinhas ali velho, ai, como eu queria atacar uma bazuca neles, Lembrando galera, é pra deixar um gostei aí, pra ajudar o mutro, beleza, deixa aquele gostei, é muito rápido aí, vai ajudar imensamente o meu trabalho, vamos lá, e compartilha aí no facebook, vai me ajudar muito mesmo, olha só, agora eu posso tacar isso aqui, Vou tacar bem aqui ó, ai, vai pegar, vai, 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 boa, ai, queima, burn, burn, ah, vou matar os 3, oh, que delícia, nossa, arar, que ataque lindo que eu dei velho, Vai explodir os 3, mais um, morreu, agora tem uns carinha ali, falta 1, 2, 3, 4, eita, agora os caras tão, tão puto, tão puto, tão querendo me matar, qualquer custo, Agora cavar de novo, vamos lá, pela estrada fora eu vou, ai, cava bem pouco né velho, podia cavar mais, vai lá, se mata, se mata vocês, bem que eles podiam se matar né velho, Ai velho, deu uma travadinha, estranha essa travada né, nesse jogo tão leve, dando essas travadinhas, Agora aqui ó, eu vou cavar pra cá, por que eu vou cavar pra cá? Se não, eles podem tacar uma granada, se tiver muito reto, e a granada cair em cima da minha cabeça, olha só isso velho, nossa, olha só, os dois no fogo velho, ai velho, tudo que eu queria, caraca, eu não vou conseguir tacar essa parada ali, Olha lá, não dá pra subir galera, caraca, o que que eu faço aqui, é, teleporte, cara, não tem o que fazer, não mesmo, colocar isso aqui aqui, ai, não deu tempo, droga, ai, vão me atingir agora, ó velho, vão me atingir, vão tacar a bazuca ali na areia, e vai pegar em mim, ó, ai, quase pegou, pegou em mim a bazuca, ah, agora, chegando ali, tem que chegar ali, onde eu quero, é, vou levar um dano ali, eu acho, no mutro king, é, o mutro, rei, ai, falei que ia pegar em mim, bando de safados, tirou 21, é, só que não vai ficar assim não, amigo, só que não vai ficar assim, vocês vão ver agora, o que que vai acontecer com vocês, Vou tacar essa, míssel aqui em vocês, vocês vão ver agora, ah, errei, velho, errei, ah, não, velho, errei, Que droga, errei, olha, safado, me acertou, olha como boot é boot, velho, boot é boot, pode pegar qualquer arma que ele acesta, qualquer arma, Vamos tentar subir aqui o mais rápido possível, será que eu vou conseguir passar dele, ah, não vou, ferrou, Eu vou tentar fazer uma parada aqui, velho, pra tirar o meu carinha dali, ah, não deu certo, Ah, e vai ficar ali, vai pegar uma granada nele, você vai ver, vai morrer, meu mutro king vai morrer, falei? 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 Sabia que isso ia acontecer, morreu, será? Morreu, caraca, ferrou agora, acho que eu não vou conseguir passar dessa aqui não, hein, galera, Ah lá, vou levar o, o meu mutro dark ali, agora vai levar uma granada de novo, certeza, Ah, velho, ah, não, olha o que o cara vai fazer, velho, são cabulosos esses boot, Ah, não, oh, moleque, valeu, matou o craft, ah, moleque, tudo o que eu queria, Agora é minha chance, velho, senão ferrou tudo, vou tentar usar essa coisa aqui, Boa, motro, se esconde, ah, matei, muito bom, Eita, agora tá 2x2, Ai, que dano que eu levei? Tá é louco, velho É, eu acho que essa aqui eu não ganho não, hein 2x2 Vai ser complicada a parada aqui Corre, motro, corre, senão a granada vai pegar em mim A granada vai rolar, vai pegar em mim ali Quase certeza, velho Mata esse carinha aí, mata o carinha do seu lado, por favor Ai, errou Que beleza, tudo o que eu queria Agora, tem que ser rápido, tem que ser rápido Vamos lá Olha, eu matei meu amigo ali, ó Que beleza que eu fiz, velho Nossa, matei agora Matei os dois sem querer Matei um, depois matei outro Quanto tempo deu de vídeo? Não sei, 11 minutos? Vamos ao outro mapa Continuar Eita, agora ferrou O que que eu faço aqui? Vamos lá Tem furadeira E isso aqui Furadeira e isso aqui É, ferrou mesmo Tá, o que que carinha vai fazer contra mim? Nada? Ai, só vai ficar assim Eu já fui esse mapa, não já não? Eu me matei, velho Que... Tá dado Velho, eu já fiz esse mapa, se eu não me engano Eu acho que... Sei lá, velho Complicado esse aqui Não sei se eu já joguei esse mapa não, hein Pô, acho que eu já joguei esse mapa, velho Será que eu tô gravando no mesmo mapa? Vamos cair aqui Será que eu vou morrer se eu cair aqui? Ai, que dano! Morri? Ah não, tenho 47 O primeiro de muitos Covarde! Que droga! Sou eu de novo, vamos lá Vamos pegar isso aqui Para chute Para... Ah Tenho que dar um pulo aqui Vai, Mutra Eu vou cair na água Beleza Pula Pega essas duas coisas O que que eu ganhei? Isso aqui de novo? Beleza Coloca aqui Bom, acho que eu tô indo bem Não sei se é isso que eu tenho que fazer O que que é isso aqui? Vamos ver Mina Ah Beleza Bom, acho que é isso, né Oxi Congratulation You have complete Combine 27 Bom, galera Isso aí foi mais um vídeo De Warms Reload Espero que vocês tenham gostado Como sempre Se curtiu Deixa aqui like Favorito Para ajudar a notificação Se é a primeira vez no meu canal Se inscreva Para ajudar O Mutro Então é isso Valeu a todos Para quem assistiu Até agora E até o próximo vídeo De Warms Reload Então é isso Valeu a todos E... Fui! Se você tá vendo esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem uma facebook É facebook.com Barra Mutrogamer E não se esqueça De me seguir no twitter Twitter.com Arroba Mutu Valeu pela atenção E... Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho